Apertando CEDEM Apertando CEDEM Aqui o agronegócio é show O programa Apertando CEDEM já está começando no seu televisor, no seu universo 4 Esta semana, nossa equipe de produção preparou para você mais uma edição especial Você confere a trigésima festa do Peão Goiadeiro da cidade de Chaporã Que aconteceu nos dias 1º a 4º de dezembro Junto com a 26ª etapa do circuito de rodeios Anjo Primavera E contou com shows na quinta-feira Jair Supercap Banda Show Na sexta-feira, a dupla sertaneja Divina e Donizete E também Zé Rodolfo e Renan No sábado, o cantor Revelação do Sertanejo, Dácio Moraes E no domingo, no encerramento da festa O show ficou por conta da dupla sertaneja Lucas e Luana Que teve a participação dos locutores Kiko Pompeia, Henrique Soares e o locutor Alvir Cambra Com imagens de Silvio Herculano E na produção, Dani Magaroto O Apertando CEDEM desta semana já está começando no seu televisor Não saia daí, nós voltamos já Apertando CEDEM Aqui o agronegócio é show A festa do peão boiadeiro da cidade de Echaporã Começou dia 1º de dezembro Com abertura na quinta-feira do locutor Kiko Pompeia E nós conversamos com a Rosa Helena E também Maria Luísa Silva Rossi Membras da comissão organizadora E elas agradeceram o apoio de toda a comissão E todos que compareceram na festa do peão boiadeiro da cidade de Echaporã Vamos conferir Apertando CEDEM Aqui o agronegócio é show Noite de quinta-feira Primeiro dia de rodeio aqui da cidade de Echaporã 31ª festa do peão boiadeiro E a comissão organizadora com certeza Viajou muitos quilômetros para realizar essa festa Rosa ao meu lado A Rosa Helena Uma das integrantes da comissão organizadora Rosa Parabéns para vocês Primeiro dia já começa com chave de ouro Boa noite Boa noite Preto Boa noite Echaporã Boa noite região Preto hoje está sendo o primeiro dia da 31ª festa do peão de Echaporã Uma festa que a gente Montamos uma comissão no início Com reuniões Aí chegamos a uma conclusão Vamos fazer uma festa Vamos Mas está surpreendendo Preto Porque a gente não achava que ia dar essa repercussão Conseguimos o Rancho Primavera A comissão lutou Estamos aí trabalhando Trabalhamos 24 horas Toda essa comissão E estamos aí com o Rancho Primavera Uma potência de festa Estou muito feliz Estou muito feliz com isso Agradeço a presença de vocês Meus amigos de sempre aqui com a gente Isso é muito bom Isso faz um bem danado para a gente Você sabe disso Então eu agradeço a todos que compareceram E que venham mais festa E que venham a Rancho Primavera E que venham apertando o CD com a gente Primeiro dia de festa do peão boiadeiro da cidade Echaporã Voltando à tradição dos grandes rodeios Da nossa querida região Rosa Seria isso mesmo querida? Sim com certeza Esse rodeio é um rodeio tradição É um dos melhores Para mim No meu ponto de vista Eu estou muito feliz Por que Preto? Porque o Rancho Primavera Uma potência dessa em Echaporã Era difícil Aí a gente lutando Tenho certeza e tenho fé Que o ano que vem Quais os melhores virão Preto? Estamos acreditando Que virão mais festas Mais Rancho Primavera Mais potência para Echaporã Contamos com isso Contamos com a população Contamos com vocês Quinta-feira Primeiro dia do rodeio E vamos apertar o CD? Apertando o CD Vem comigo Porque só está começando Esse grande evento Na nossa região Apertando o CD E assim É muito mais informação Para você Vem Apertando o CD Aqui o agronegócio É show É isso aí É alegria Nessa noite de quinta-feira E ao meu lado Uma das grandes competidoras Do rodeio modalidade Estilo cutiano em cavalos Luizá Boa noite para você Seja bem-vindo No Apertando o CD Mais uma vez Boa noite Boa noite Seu pessoal aqui Muito obrigado Por ter vindo Nessa festa Essa festa linda Maravilhosa Que graças a Deus Nós da comissão Estamos fazendo Essa festa hoje Maravilhosa Para todo mundo Luizá Como é que você Chegar na sua cidade Você que já Foi moradora De Echaporã Retornando para Echaporã Escrevendo o seu nome No rodeio Principalmente Com uma das primeiras Competidoras Em montar em cavalo Estilo cutiano O que significa Tudo isso para você Olha Isso significa para mim Tudo 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 que eu tenho hoje No mundo do rodeio Que eu montava em rodeio Fui embora Me casei Fui embora para o Mato Grosso Voltei O pessoal daqui Me abraçou Me chamando de volta Do mundo do rodeio Isso para mim É muito gratificante Isso aqui é meu mundo É minha vida E fala em Echaporã Você sabe que nós temos Grandes competidores Aqui nessa terra Sagrada Estilo cavalo E também Todos também do Brasil No rodeio E tem um selino Tem os irmãos do selino E vem Tudo isso E você também Nossa querida Vera Cruz O nosso grande amigo Alemão Da tropa bonanza Fala para mim Dessa história Um pouquinho Luisa Olha Eu comecei a montar Em rodeios Eu tinha 15 anos Eu comecei aqui em Echaporã Brincando com os meninos Com a Nise Com o selino A gente saia para montar Em fazendas Aí eu fui gostando Gostando Aí de repente O alemão de Veracruz Me chamou para montar Na companhia dele Foi aonde que eu comecei A montar Profissional para ele Só que aqui na região Eu era a única mulher Que montava Então se tornava Muito difícil Porque eu não tinha mulher Para competir comigo Aí aos poucos Que foi aparecendo Umas meninas Só que daí Eu fui ganhando nome E tal De repente eu parei Faz quanto tempo isso aí? Isso faz uns 30 anos atrás Uns 30 anos atrás Só que é o seguinte né 30 anos atrás Ela Apareceu na revista Veja É isso mesmo não, Luisa? Com certeza Revista Veja Dei muita entrevista Para a revista Veja Uma das grandes competidoras Que nós temos No nosso cenário nacional Estilo Cavalo Modalidade No Coutinho Você está de parabéns Fazendo parte dessa comissão Rodeio votando com chave de ouro Na cidade de Chapulã Parabéns para vocês Tudo começou, Luisa? Muito obrigado E vou deixar um desafio Se aparecer alguma mulher Querer montar Num cavalo Aqui nessa arena Eu monto Estou desafiando alguém Quem quiser pode aparecer Apertando o sedem Também descobrindo talentos E aqui também Em Chapulã Não poderia ser diferente Luisa, muito obrigado Pela nossa participação Você sabe que você está junto com a gente E sempre apertando o sedem Com certeza Muito obrigado a vocês Deus abençoe vocês Noite de quinta-feira Até domingo Muitas emoções Nessa grande festa Do Peão Boiadeiro Na nossa querida região de Marília Trigésima primeira festa Do Peão Boiadeiro É aqui na cidade De Chapulã Vem comigo Apertando o sedem Aqui o agronegócio É show A equipe que mais toca Manda a raiz Dentro do rodeio brasileiro Enquanto mais estiver A moda não morre Tome moda No peito do povo De novo Hoje se deixou A charepinha Dentro do mar Vai, vai Do para dele Vai, do para dele Ao trabalho dele Ao serviço dele O ele é o do Henrique Vai, para Para, para Vai embora Todo mundo Trae ele da Califórnia Eu passo Vem a contra Volta, volta, volta Volta, volta Aí não está fazendo Pai, tchau Aí não está fazendo Pai, tchau Pai, tchau Apertando o sedem Aqui o agronegócio É show Apertando o sedem A casa cheia Graças a Deus Está tudo muito bem Já começou Muito bem a festa Já começou com a cavalgada Já começou com a comissão organizadora Trabalhando já alguns meses Esse é o trabalho O exito, né Angélica Isso, isso mesmo É gratificante ver uma festa bonita dessa A gente está muito feliz Muito feliz Fala para mim Como é que está a loja Como é que está a loja Loja Bombano Uma das lojas mais assim com referência que nós temos na nossa região E você só vendendo qualidade, né Angélica Isso que é o mais importante, né Isso mesmo, Preto A gente só trabalha com qualidade Com grandes marcas Então, assim, graças a Deus Deus tem abençoado muito a loja Quantos anos, Angélica? Quatro anos Quatro anos com essa forma toda Graças a Deus, né Graças a Deus Deus tem abençoado Me diga uma coisa E essa parceria também com o Rancho, o Primavera Enfim, com o Rogério O Circuito CRP Chegou no final Praticamente semana que vem Lógico, em Quintana Explica a mim Como é que começou tudo isso aí Essa parceria A loja O rodeio Os clientes Como é que foi tudo isso aí? Então, é Eu tenho que agradecer bastante mesmo Ao Ivan da Grifos Vaqueiros Ele que incentivou a gente Falou assim Vamos participar do Circuito Hoje de Primavera É que o Circuito cada dia Cresce cada vez mais Então, assim A gente tem que agradecer ao Ivan E a todos os colaboradores Os clientes A todo mundo mesmo Agradecer a cada um Você vai estar em Quintana? Pois sim Estou lá, hein Legal Gente, amigos Vou apertando o CD A Angélica É uma das grandes patrocinadoras Também do rodeio Ela está em todos os eventos E você que não conhece A loja da Angélica Arena Country Em Ixapurã 35 quilômetros de Marília Só novidades Só coisas boas Estou errado? Está certíssimo, preto Está certo Vamos apertar o CD? Vamos apertar o CD? Vamos apertar o CD Vem comigo Noite de sexta-feira Almir Câmara na arena, hein, gente Legal Vem Apertando o CD Aqui o agronegócio É show É a noite de sexta-feira Na trigésima festa do Peão Boiadeiro Lógico, um casal fantástico Eu conheço E admiro também O Ricardo também é Dani Aqui da cidade de Ixapurã Ricardo, parabéns para vocês também São moradores da cidade de Ixapurã Você também, Dani Conheço você há muitos anos Ixapurã está de parabéns com esse rodeio fantástico Bom, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui Que está brilhantando a festa de Ixapurã E aproveitar a oportunidade para agradecer Toda a região que está participando da festa de rodeio de Ixapurã E aproveitar a oportunidade também Para parabenizar o Gilson Abolis Que esse merece Fazendo essa festa na raça Ele e toda a comissão Parabéns Força e raça Parabéns, Gilson E mais uma vez, parabéns pela presença de vocês aqui em nossa festa O mais importante, né? É Ixapurã voltando às tradições do rodeio, né Dani? É isso aí Essa festa maravilhosa Todo mundo se diverte É uma festa gostosa Que a gente traz para todo mundo Para todas as 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 Classes sociais E hoje a gente teve uma chuva forte E graças a Deus Toda a estrutura ficou abençoada E vamos curtir aí mais três noites de festa maravilhosa O que me chama a atenção Desde semana passada A gente ia começando a cobrir o rodeio com a cavalgada Estive com seu pai também Com seus filhos, né? E uma cavalgada fantástica No Rancho do Caio Enfim, você vê muita juventude participando dessa festa Resgatando as grandes festas do Peão Goiadeiro Da cidade de Ixapurã Como o Celino, o dos grandes montadores A Luísa, o ensino cutiando O rodeio chegando para ficar realmente, né Ricardo? Com certeza A gente precisa reconhecer o seguinte A festa do Peão é uma festa popular E ela tem que ser respeitada E se possível Anualmente ter É uma festa popular O povo merece isso E eu aproveito a oportunidade para dizer o seguinte Eu não tenho dúvida que a nova gestão Que vai assumir a prefeitura de Ixapurã Dará continuidade E a festa A tendência é Ser melhor ainda que esta Que a tendência é evoluir sempre Em total respeito à população de Ixapurã E os jovens, né? Trazendo esses jovens que vocês estão falando Com toda a garra Com toda a energia E que vem trazendo uma herança aí Para poder trazer Ficar mais forte Ficar mais lindo Abrilhantar a nossa festa, né? É isso aí O Apertando o CD é trazendo o sol Que é de melhor para vocês No nosso universo 4 Da nossa TV Marília Parabéns para vocês O casal maravilhoso O casal lindo Filha maravilhosa Muito obrigado também Por receber o Apertando o CD Na cidade de vocês Parabéns para você Parabéns pelo seu programa Que a cada dia tem muito mais audiência Parabéns Siga nesse sucesso Obrigado Sejam bem-vindos Vamos apertar o CD? Vamos apertar o CD? Com certeza Vem comigo Apertando o CD No seu universo 4 De Marília Com o preto milho Lógico E também Toda a sua família Vem Apertando o CD Aqui o agronegócio é show E também nessa sexta-feira Um dos grandes cantores da música sertaneja Cantor, compositor, músico Enfim, uma das feras da música sertaneja Do nosso querido Brasil Mas o Donizete Para quem não conhece Mais de 720, 750 músicas já Aí no nosso cenário sertanejo Boa noite para você E mais uma vez No Apertando o CD Alô meus amigos Um abraço aqui do Donizete Da dupla divina E Donizete Os violeiros do Brasil Se a felicidade é uma questão de jeito Ao lado do preto Billy Os violeiros do Brasil Encontram o jeito de ser feliz Me diga uma coisa Mais um show na carreira Daqui a pouquinho no palco Trajetória fantástica Só alegria Só alegria E uma viola profissional de presente Para a pessoa mais animada Como em todos os shows E eu quero assim nesse momento Abrir meu coração E dar os parabéns para você Pela forma com que você vem Desenvolvendo a tua vida Ao longo dos anos E Deus dá a missão dos vencedores E você é um vencedor Preto Billy Quero assim em meu nome Em nome do meu irmão divino Dizer a você Que somos mais que seus amigos Somos seus fãs Quando eu olho assim Vejo Tinha um carreiro cantando Chamada a cobrar Velho amor Rainha do vale Que eu vejo Essa nova safra agora Vamos para cá Mineira de Uberaba Mineira de Uberaba Mineira de Uberlândia Essa nova safra para cá agora Que eu vejo meus amigos Já de jato Estão gravando música minha Sucesso Vendo o João Carreiro E não quero assim Fazer campanha em meu benefício Não há nada disso Mas só dizer que eu sou realmente Um cara realizado Olha eu quero aproveitar Já estamos em dezembro Abre meu coração E dizer aos seus ouvintes Para que nesse Natal A gente lembre do aniversariante Um abração aqui do Donizete Beijão do divino E vamos em frente Obrigado Olhando nas vezes Estou apertando o CEDEM Vamos apertar o CEDEM em Chaporã? Vamos embora Alô Chaporã Não tenho muito Mas amo que tenho Nesse momento Vamos apertar o CEDEM Vem comigo Apertando o CEDEM em Chaporã Daqui a pouquinho Essas duas feras do palco Vem Apertando o CEDEM Aqui o agronegócio É show De geração para geração Eu sou o Piracicabono Minha gente dá licença Eu quero não chegar cantando Já não chega com o Florento Não quero chegar chorando Eu venho de mães do Florento Entre os lados do Jaraipão Comigo Eu gosto da terra na terra Eu estou o Piracicabono Eu estou o Piracicabono Eu estou o Piracicabono Alegreio do Jaraipão Eu estou o Piracicabono Mas com muito da Bahia Mas com o Piracicabono Eu estou o Piracicabono Vem comigo Apertando o CEDEM Aqui o agronegócio É show Aqui na festa do peão boiadeiro Da cidade de Chaporã Na sua 31ª edição Zé Rodolvo E também o Renan Boa noite para você Zé Rodolvo Boa noite Preto Tudo bom? Prazer a gente estar aqui No seu programa Mais uma vez Dando mais uma entrevista Faz tempo, hein? Faz tempo, né? Um ano mais ou menos É a correria? Correria, demais Alô, Reina Tudo bem? Boa noite para você E aí, meu irmão Tudo bom? Depois de tanto tempo Estamos se encontrando aqui novamente Se encontrando com as festas Lembrando que eu tenho a oportunidade De fazer um programa com você Mas estamos aí à disposição Para qualquer momento Te chamar Esses dois aqui, gente São dois jovens talentos Da música sertaneja Que estão arrebentando Na nossa região Graças a Deus São mais dois jovens talentos Que estão aí para a música sertaneja Fazendo muito sucesso Daqui a pouquinho no palco Depois do show Do Antônio Zé Fala pra nós Como é que está a carreira Como é que está a situação Muito show 2017 chegando Como é que está, Zé Rodolvo? Então, graças a Deus A agenda de show está bacana A gente lançou um CD esse ano Agora em 2017 A gente vai lançar outro Estamos aí Tocando pra frente Muito bem Renan E aí Legal? Está feliz? Está feliz É demais A chuva veio aí Mas graças a Deus A festa está bonita demais E vamos fazer um show lindo demais Galera Inclusive esses dois aqui Eles que Praticamente estrearam Com Apertando o CD A primeira edição Do Apertando o CD Foi com Zé Rodolvo e Renan E de lá pra cá A gente não repetiu Nenhuma dupla sertaneja Graças a Deus Então a gente já vai marcar com eles A partir de janeiro Começo de fevereiro Pra voltar a fazer o Apertando o CD De novo Topa? É isso aí Já estamos combinados Já Claro que a gente vai É só marcar O dia que nós estamos aí André Morales Então você é um encarregado De marcar com os dois Beleza? Está certo? Está combinado Renan? É isso aí Falou está falado Daqui a pouquinho Zé Rodolvo e Renan no palco O principal Vamos apertar o CD Bora Apertando o CD Aqui o agronegócio é show Apertando o CD Oferecimento Salione Areia e Pedra Alta Elétrica Alvorada E Alvorada Tacógrafos O posto autorizado do seu veículo Refreseder Tudo em peças e acessórios Para a sua refrigeração Leate Elétrica Iluminação E Leate Louças e Metais Visite o site Leate Leate.com.br Maribomas Tudo em Poços Artesianos Há mais de 45 anos de tradição em Marília Alves Bolsas Direto da fábrica Tudo em Couros Sindicato dos Químicos de Marília e Região Presidente Maurílio Pereira Alvim Pedraçaria Marília Tudo em vidros temperados À sua disposição Friolar Assistência técnica autorizada Há mais de 40 anos em Marília Apertando o CD A Construforte Materiais para Construção Atua no segmento da construção civil Desde 2004 Oferecendo o que é de melhor no mercado Para seus clientes Em produtos de acabamento existentes no mercado Temos pisos, azulejos, revestimentos, louças e metais Bacilhas decorativas e toda a linha Sassazak Em portas e janelas A pronta entrega Os melhores produtos E excelência no atendimento São exigências da Construforte E direito de nossos clientes Em Marília Avenida Carlos Artesio 14A Fone 3432 3000 E em Garça Avenida Doutor Labiano da Costa Machado Número 2243 Telefone 3417 4970 Construforte O ponto forte da construção Madeireira Baçã Todos os tipos de madeira Madeiras brutas Madeiras trabalhadas Caibros, zipas Forros de pinos Cedrinhos Marets Placas MDF Compensados Telhas E gesso para sua construção Madeireira Baçã Nome de confiança Avenida Castro Alves 210 Telefones 3433 00009 3422 5822 Madeireira Baçã Você está procurando uma empresa de comunicação visual? Venha conhecer a Vision Impressão Digital Com equipamento de ponta como impressora de 3 metros e 20 de largura E impressora de 1 metro e 60 de largura Corte de alta resolução Raulter para corte de ACM, MDF, acrílico e outros materiais Fachadas em Lona Front, Lona Back ou em ACM Faça um orçamento sem compromisso 3454 2464 e 9 9825 3896 Apertando o CEDEM Aqui o agronegócio é show Amigos, estou apertando o CEDEM Já estamos começando os dois trabalhos Aqui na cidade de Chapurã E hoje sábado Vamos acompanhar o que é de melhor do Rodeiro Vem comigo Apertando o CEDEM Vem comigo Vem Curtir, curtir Uma grande salva de palmas a nossa mãe Oi Mãe, rainha e padroeira do Brasil Senhora de Aparecida Mãe da mãe africana Mãe da mãe italiana E principalmente Mãe da mãe brasileira A dor Da perda de um filho O amor de mãe O Brasil inteiro soa Filhos Que inesperadamente deixaram suas mães Filhos Que tinham o sonho de dar o melhor para sua família Por ironia Por ironia do destino E por vontade de Deus Deixaram saudades Viram o hamazote Viram o hamazote Viram o hamazote Viram o hamazote Que her Amém. Apertando o sedém, aqui o agronegócio é show. Apertando o sedém, aqui o agronegócio é show. Apertando o sedém, aqui o agronegócio é show. Ao lado do Apertando o sedém, o sábado é para você, festa bonita, festa linda, graças a Deus a chuva deu uma ressalva e o tempo ajudou, né? Boa noite, Preto Billy, boa noite, equipe. Graças a Deus, São Pedro deu uma trégua para acontecer essa festa. Um evento que a população de Chapurã espera todo ano ansiosamente para que aconteça essa festa. E graças a Deus, deu tudo certo, um evento brilhante que a comissão organizadora conseguiu organizar e trazer para Chapurã e sim está dando tudo certo. A Maísa também com a gente. Maísa, boa noite, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Está gostando do rodeio? Muito bom. É legal, né? Chapurã voltar as origens, né? Ah, muito gostoso. Isso que é importante. Prefeito jovem, prefeito fantástico. Ô, Gustavo, eu acredito que daqui a quatro anos muitas novidades também virão pela frente, né? Se Deus quiser, a partir do ano que vem, em janeiro, estaremos assumindo a prefeitura e vamos ter um choque de gestão. Vamos ter muitas coisas novas para acontecer e com certeza as festas tradicionais, que é a festa do pião e entre outras, com o departamento de Secretaria de Cultura, vamos estar melhorando e aprimorando essa festa. De Chapurã, o povo daqui é muito acolhador e você pode ter certeza que vamos estar de braços abertos para receber vocês e vocês também podem contar com a nova administração que vai estar de portas abertas para receber os amigos que vêm em Chapurã. A primeira dama não gosta de falar muito, mas eu tenho certeza, ela já falou, com certeza, o social vai estar em primeiro plano na cidade de Chapurã. Mas, parabéns para você, pelo seu marido fantástico, com sua família linda, maravilhosa, seus filhos fantásticos. A gente só tem que agradecer a vocês pela recepção também do nosso programa. Ai, obrigada a vocês, que são sempre convidados. Olhando nas leis, estou apertando o CD, hein? Olhando nas leis, estou apertando o CD. Vamos apertar o CD? Vamos apertar o CD? Vamos apertar o CD. Vem comigo, apertando o CD, Chapurã, vem. Apertando o CD, aqui o agronegócio é show. E mais uma vez ao meu lado, um dos grandes empresários, não só da música sertaneja, mas também de muitos projetos, além da Grife Vaqueiros, um trabalho fantástico. Eu mando um abraço para o Evandro, né, Evandro? Um abraço para você, Evandro, toda a Grife Vaqueiros. O Paulo Gomes, sempre prestigiando os eventos da nossa querida região. De Marília, Estado de São Paulo, Paraná, enfim, o Brasil. Paulo, boa noite para você, mais uma vez na partida do CD. Boa noite, Crito Pretorbilis, Silvinho, meus amigos. Prazer sempre estar com você. O Paulo, sempre revelando talentos. Aí com o Dásio também, com vários artistas. Essa história já começa há muito tempo, né, Paulo? É, já tem um pouquinho de tempo da estrada. São 20 anos aí que a PJA e o evento existem. 2017 chegando, novos projetos. Agora você com o Marco Brasil, um grande amigo que eu tenho. Marco Brasil Filho também. E vários logotores também que você lançou e está lançando. E com certeza, vários sucessos pela frente, né, Paulo? Com certeza. Finalizando agora o ano de 2016. E com os projetos atabulados para 2017. Cuidando da carreira do Marco Brasil, Marco Brasil Filho. E outros projetos aí que nós estamos alavancando no decorrer desse ano de 2016. Mas eu fico vendo lá o chefe CD. O dia está com o doutor Moreira lá, que ele está me devendo. Porque eu levei ele para a cravação do programa, ele comeu com a gente lá. O dia que ele fez na casa do André, ele fez na surdina e não chamou ninguém, mas tudo bem. Ó, a gente vai começar na carreira, que é final de ano. O Paulo Rôme tem muito projeto. Mas com certeza o doutor Moreira, o regional do Apertano, o CEDEM, vai chamar o Paulo. Eu tenho certeza. Pelo menos não merece, você vai fazer, Paulo. Com certeza. E o doutor Moreira, o André e vocês são grandes amigos. A amizade e a... está ao lado de vocês já é o grande prato. Paulo, ó, que Deus te abençoe. E você sabe, você está sempre comigo. Amém, eu agradeço. Eu agradeço os carinhos seus, sua esposa, toda a sua família, o Silvinho e todos os nossos amigos. E realmente, daqui a pouco, dá as morais quebrando tudo. Esse menino é uma grata revelação que a gente conheceu. E vale a pena se... Está certo. Vem comigo, Apertano o CEDEM. Noite de sábado, na cidade de Chapurã, 31ª festa do Peão Boiadeiro. E assim, a sua alegria total, no seu televisor, no nosso Universo 4, TV Barilha, ao seu lado, ao lado da nossa família. Apertando o CEDEM. Aqui, o agronegócio é show. Amigos, estou Apertando o CEDEM. Daqui a pouquinho no palco, esse menino que vem arrebentando nos palcos de toda a nossa região. Dácio Moraes. Dácio, pela primeira vez estou Apertando o CEDEM. Um abraço para você. Seja bem-vindo. Obrigado, Preto Billy. Satisfação estar dando essa entrevista para você. Agradecer o carinho aí do programa, Apertando o CEDEM. O que que passa nesse coração seu? Fala para nós, Apertando o CEDEM, a emoção de cantar num palco fantástico como esse de Chapurã. É incrível, assim, eu falo que a cada palco, cada cidade que você vai, é uma emoção diferente. É uma emoção diferente pelo pato de você ter pessoas diferentes, né, e um carinho também, que cada região tem o seu jeito de demonstrar o carinho. Tem gente que são pessoas mais simples, pessoas já mais dadas, assim. Mas, enfim, a gente fica muito satisfeito, muito alegre. E no meu coração, quando eu estou lá em cima, eu só quero cantar. Não importa se tem gente, se não tem, quero fazer o que eu sei. E o resto eu deixo para o povo. A música que está arrebentando, vamos tomar uma? Bora, né? É a tal da pingologia, rapaz. Lançamos uma recente também agora, que a gente está trabalhando. Tem a participação especial do Manute, cantor super consagrado nos estados Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, ali, chegando para a nossa região agora. E se chama Tô Querendo Largar a Moda, rapaz. Está indo bem demais no YouTube, aí no Facebook. E estamos com ela agora. Mas a pingologia foi um sucesso regional, né? Que para a gente foi muito feliz. E estamos colhendo os frutos agora dele, né? Vamos mandar um abraço para o Paulo Gomes? É um cara que... Na minha carreira tem um... Não fala até um dedo dele, não. Tem a mão. Tem a mão. Tem a mão. Foi um cara que quando a gente entrou lá na... Quando a Grif e os vaqueiros pegaram o meu projeto para empresariar, ele foi um dos caras que ficou por trás ali de toda a nossa mídia de CDs, e tal, e sempre dando os conselhos pela vasta experiência que ele tem, né? Um cara experiente demais no mercado, com grandes artistas de nome, né? Como o Marco Brasil, que nem dispensa comentários aí no meio do rodeio. E agora com o Marquinhos também, né, tio? Marquinhos, filho, filho do Marco, grande amigo meu, pessoal, né? E também está se despontando no rodeio aí. Um grande profissional. Um grande profissional e só tenho a agradecer ao Paulo por tudo que ele fez pela gente aí. E sempre... Meu pai conversa com ele quase toda semana e sempre troca ideias. Um dando conselho para o outro e tal. E isso é sempre legal. É isso que o nosso meio precisa. Dacinho, sucesso para você e que Deus te abençoe. Obrigado, um abraço pessoal aí a todos os... Té, espectadores do... Preto B! Apertando o Sedem? Apertando o Sedem. Vamos apertar? Agora. Daqui a pouco. Vem! Apertando o Sedem. Aqui o agronegócio é show. Pra se deixar por aí, se vai! Estou namorando todo mundo. E 99% manjo é preto, mas aquele por cento é vagabundo. Aquele por cento é vagabundo. Safalião só estão. Tô namorando todo mundo. E não vai ter 90% manjo é preto, mas aquele por cento é vagabundo. Aquele por cento é vagabundo. Safalião só estão. Só um por cento. E não vai ter 90% manjo é preto, mas aquele por cento é vagabundo. Apertando o Sedem. Aqui o agronegócio é show. Além do sábado com o recinto praticamente lotado, o domingo foi muito especial, com uma grande final do rodeio. E quem narrou foi o locutor mais premiado do Brasil, Almir Câmara. Vamos conferir com as nossas imagens a grande final do rodeio da 31ª Festa do Peão Boiadeiro da cidade de Chapurã. Apertando o Sedem. Aqui o agronegócio é show. Alô, Chapurã, boa noite, domingo, que é pra todos vocês aí. Galera do Camalote, muito boa noite, muito obrigado. Somos aqui embaixo da nossa arena, galera lá da frente. Mectar, que bancada da frente. Boa noite a vocês. Galera do lado de cá também. Somos aqui embaixo. Quem tá gostando e gosta do grande rodeio. Pode dar um grito aí. Vai, vai, vai. Oba, vai, vai. O meu portuíra começou a final, ele é um pouquinho, entrou contando na mão, na mão, na mão, volta, na mão, volta. Na mão, volta, volta, volta. Rola, boi, abrindo a perna em cima da pinta. Pula fora do Batman. O final abriu, não sou a boiada. Tema grande, vai pular, rodado na tua mão. Vai voltar pra trás, vai voltar pra trás. Vai voltar pra trás. Abriu, 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 abriu. Abriu, 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 abriu. Abriu, 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 abriu. Acorde a roda, roda na contramão pra parar. Pula fora de novo. Tema não sumou, capa 90 da 2M do Marcão, desmaia na contramão. Apertando o sedém. Aqui o agronegócio é show. E o campeão do rodeio do ano de 2016 na cidade de Chaporã foi o competidor José Vitor, o vitinho da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. levando pra casa 6 mil reais. Apertando o sedém. Aqui o agronegócio é show. E assim foi a grande final do rodeio em Chaporã na inteligência da primeira festa do Pão Boiadeiro. Ao meu lado o Saru. Mais uma vez o Saru com a gente, né, no Apertando o Sedém. Boa noite. Boa noite, Preto. Uma satisfação imensa é minha estar no seu programa Apertando o Sedém. Eu que sou apaixonado pelo rodeio. E quando eu vi o nome Apertando o Sedém, eu falei, esse vai dar e bora. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Você é um dos parceiros nossos que acreditam no nosso trabalho. E agradecer a todos, né, Preto, que a gente sozinho não é nada. E no rodeio que você vê o quanto você tem amigo. Só no bom apertar o Sedém, só no bom. Um abraço. Apertando o Sedém. Aqui o agronegócio é show. Hoje, domingo, o último dia do rodeio. A gente tem que bater um papo com o Caio, né. Pela vista rancho, rebentando a boca do balão. Grandes eventos na cidade de Chaporã e região. E o Caio conosco. Caio, boa noite pra você. Mais uma vez no Apertando o Sedém. Parabéns pela essa grande festa, Caio. Boa noite, Preto. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês, Apertando o Sedém. TV Amarilha dentro de Chaporã. É um prazer pra gente. Mas eu só tenho que parabenizar. Presidente da festa, toda a comissão, muitos amigos nossos participando. Pra fazer essa festa maravilhosa. E que se Deus quiser, em 2017, vai ter festa boa em Chaporã também. Se Deus abençoar a gente, o trabalho que a gente vem fazendo há anos. Comitivo os patrão, junto com o Bela Vista Rancho. Ano que vem, tem muita novidade. Vamos apertar o Sedém? Apertando o Sedém, sempre, né, breto? Sempre. Apertando o Sedém. Vem comigo, encerrando a grande festa do Peão Goiadeiro, da cidade de Chaporã. Trigésima primeira festa do Peão Goiadeiro com chave de ouro. Com Apertando o Sedém, é isso aí. É muito mais informação no seu canal 4. O canal da nossa família, Universo 4. Vem com o Pranto Mille, hein? Sempre apertando o Sedém na região. Apertando o Sedém, aqui, o agronegócio é show. Apertando o Sedém, aqui, o agronegócio é show. Apertando o Sedém, aqui, o jogador. Música Apertando o CD é show, é emoção Apertando o CD é festa, é alegria na sua televisão Apertando o CD é show, é emoção Bem completo, pilha, agita aí meu bobão A festa já vai começar Apertando o CD